Lakis, não é pra pescar na minha ponte! Deixa eu pescar o peixinho aqui na sua ponte, Amandinha! Não, não, não! É minha ponte! Nem queria mesmo, viu, Amandinha? Eu nem quero ficar na sua ponte porque eu tenho a minha própria ponte! Vamos embora, gente! Eu não quero mais ficar na sua ponte porque eu tenho a minha própria ponte, Amandinha! É minha muito maior! Não, Amandinha, porque a sua é maior, mas a nossa também dá pra pescar peixinho! Dá pra pescar peixinho! A sua só vai ter peixinho pequeno! Não, Amandinha, vai ter peixinho grande aqui! Vai ter peixinho grande! Vai sim, Amandinha! Vai sim! O meu tem um monte de peixão grandão! Tem, Amandinha! Eu pesquei o peixinho! Pesquei! Ah, não! Era uma garrafa de água! Pera um pouco agora! Vai vir o peixão aqui! Vai, Amandinha! Olha só o peixão que eu peguei! Amandinha! Vem, vem! Amandinha, deixa eu passar a mão nesse peixe, Amandinha, nesse peixe! Pode passar o tubarão! Não gostei, Amandinha! Amandinha, eu vou pescar o tubarão também! Eu duvido! A gente vai pescar um peixe maior! Vamos lá, acho que todo mundo! Maior ainda! Todo mundo pesca o tubarão! Todo mundo pesca o tubarão! Tá bom agora! O tubarão! Tô ouvindo! Todo mundo! Vai, põe, põe! Põe o tubarão! Ali, ó! Eu tô vendo o tubarão ali, eu já tô vendo! Tubarão! Ó! Peguei o peixinho! Ah, veio um peixe pequeno! Ah, não! Pesquei mais um! Uma boleia! Uma boleia! E eu só pesquei um peixe pequeno! A Amandinha tá muito exibida, não tá, gente? Não tá? Tá exibida, né? Tá bastante! Tá muito exibida! Gente, eu vou fazer uma coisa aqui, tá bom? A gente fica disfarçando, fica fingindo que tá pescando lá, tá bom? Tá bom, tá bom! Eu vou fazer uma coisa pra soltar aqueles peixes que lá pescou, né? Porque o peixe tem que ficar no mar, não é? Isso! Eu vou fazer uma coisa pra soltar aqui, ó! Tá vindo, tá vindo? Fica só olhando! Eu vou soltar a baleia aqui, ó! A baleia vai cair, fica só olhando! Pum! Quem soltou a minha baleia? E o tubarão também, eu vou... O tubarão soltou! Eu soltou também! Ai! É você! O tubarão tá mordendo! Vai, tubarão! Pega o Loki! O tubarão tá mordendo! Você me pescou, mas ele solta! Vai, tubarão! Pode pegar o Loki, que eu tô segurando! Pode não! Pode não! Pode, pode, tubarão! Mas já solta a sua vara, mas já tá com a vara em mim, aqui! Ninguém mandou você ter da minha ponte! Mas já tira essa vara de pescar de mim, gente! Eu vou adiantar colocando a vara de pescar em mim! Não, eu tô preso! Não, eu tô preso! Eu não gostei, não! Para de quê, Sofia? Para! Não vai longe! Não vai! Vocês tão ficando jogando a vara em mim! Para! 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 Vocês são os esposos da minha ponte! Espusa! Ah, não! Espusa! Sai! Eu vou ficar sozinho! Vem! Pode ficar no meu grupo! Vem! Agora vai ficar todo mundo contra o Loki! Agora vamos! Sai na ponte grande! Vou ficar sozinho aqui! Deixa o Loki na ponte pequena! Ah, é! Carrinho, que a minha ponte é pequena, né? Ei, não pega nenhum peixão! Vocês querem ficar na ponte, né? Querem ficar na ponte, né? Sim! Sim! Sim, sim! Vocês vão ficar para sempre na ponte então, viu? Vê só o que eu vou fazer aqui! Vamos pegar o peixão! Você vai se ver só, viu? Vai se ver só, viu? E vai, vai ver só aqui, vai ver só! Agora só pôr aqui, 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 aqui... TNT não explode embaixo d'água! Não gostei, não! Eu vou ter que fazer um outro aqui! Um outro! Um outro que vai dar certo! Vai dar certo agora! Agora vai dar certo! Agora vai! Ainda não quebrou a ponte! Eu vou ter que tomar coragem! Ei, vocês! Ei, vocês! Oi! Eu tô bravo! Não! Não! Vai, sujito! E agora estamos presas! Vão ficar para sempre! Vai ficar aí! Essa ponte eu vou explodir! Vocês não vão sair! Não vão escapar! Porque essa ponte eu vou quebrar! Iiii! A gente vai pegar o peixinho maior que a sua! É! Mas vocês agora estão presas aí, viu? Viu? Tá preso! Vai ser maior! A gente agora vai pegar um peixe maior ainda! Tá bom, então! Vou ver só! Gente, eu fiquei invisível! Fiquei invisível! Vamos ver só o que eu vou fazer aqui agora! Vai, vai, vai! Vê só! Elas estão pescando o peixe na água, né? Na água, né? Porque o peixe mora na água, né? Na água, né? Na água, né? Vamos ver só! O que é isso? É isso! O que é isso? 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 Vocês não iam pescar um peixe? Eu quero ver pescar um peixe na lava agora! E quanto isso eu vou ficar pescando meu peixe? Viu? Não tem como pescar na lava, viu? Eu já pesquei o peixe... Foi você, né, Elas? Não fui eu, não! Foi você! Não fui eu, não! Foi sim! Ai, para de jogar flecha em mim, Sofia! Para! Você é ruim de mira! Não consegue acertar a flecha, Sofia! Você é ruim de mira! Não sou ruim de mira! A flecha quando bate em mim, ela volta! Viu? A flecha quando bate em mim, volta, viu? Porque você não consegue me acertar a flecha! Alguém tem... Fogo! Ai! Não! Flecha de fogo não! Para! Ele tem uma flecha de fogo! Ele tem uma flecha de fogo! Não! Flecha de fogo não! Ele tem toda a ponte dele! Flecha de fogo! Não! Para! Para! Eu estou jogando flecha em mim! Olha! É um passarinho tucano! É um passarinho tucano! Ei, passarinho tucano! Vem cá! Vem cá! Ah! Olha lá! Ele é um passarinho! Hihihi! Aí, elas vão pensar que eu sou um passarinho, né? Vão pensar que eu sou um passarinho! Hihihi! 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 Eu vou ir voando! Elas nem vão saber que sou eu! Elas vão pensar que você é um passarinho voando, né? Hihihi! Hihihi! Ah! Elas conseguiram um jeito de desfazer a ponte! Ah, é? Elas estão achando que agora vão conseguir pescar! Mas não vão, não! Olha o que eu vou fazer! Esse passarinho aqui, ele carrega um TNT no bico dele! No bico! No bico! Hihihi! Vou pôr um aqui, um aqui, um aqui, um aqui também! Aqui, 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 aqui! Bem de costas! Elas estão de costas pescando, ó! De costas, hein! De costas! Hihihi! De costas, hihihi! Hihihi! Acendi, o passarinho acendeu! Hihihi! 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 Have you enjoyed this frå! Eu sou um passarinho pica-pau! Pica-pau! Pica-pau, ele pica o passa! O passarinho, pica-pau! Pica-pau! Pica-pau, o passarinho! É teu passarinho! Pica-pice! 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 Acerta, passarinho! Acerta! Ahhh! Agora você não tem ponte Agora sua ponte é pequena E a minha é a maior dela Viu? Viu? Mas não consegue pegar nenhum peixe Peço peixe sim Faz um reboco Reboco, reboco, reboco Reboco? Verdade, reboco Ei, ei, ei Elas fizeram um reboco maior ainda Olha o tamanho do reboco Oh, não Agora sua ponte é maior Não, a minha ponte é pequenininha Ela já é mais bonita Ela tá pescando, olha lá Ah, é? Ela vai pescar na lava Eu quero ver agora se elas vão pescar Sem água Vamos ver só Um, dois, três e Fica só o que eu vou fazer Quem tirou a água? Ele já tá voltando E aí, eu quero ver Ah, volta a água A água voltou Vou ter que ver só Vou fazer uma barreira agora Uma barreira Ah, não Acabou Gente Acabou a água do lado de vocês? Foi? Acabou? Acabou a água? Foi? Acabou Acabou Mas não voltou Não voltou não A água acabou aqui, ó Acabou a água Na minha ponte Tem água Água pra pescar Água pra pescar Água pra pescar Aqui eu posso pescar, viu? Porque eu tenho muita água aqui Não tá crescendo a água, não A gente tá crescendo A água tá crescendo Ah, é Vamos ver só o que eu vou fazer Eu vou fazer Fazer uma barreira agora Eu só olhando o que eu vou fazer agora Só olhando Eu vou fazer uma Uma parede de De reboco Não tem mais como pescar aqui Que isso? Mas a nossa ponte é grande É Eu vou fazer uma outra parede de reboco aqui então Aí fora em água Tira a água Ah, não Ah, não Pera com isso, Lô Agora vocês não podem pescar Eu posso pescar aqui Para, eu sou trapaceiro Eu não sou trapaceiro, não Eu tenho ponte Vamos dar a volta Não, não vamos dar a volta, não Vamos dar a volta É A gente vai pescar aqui, mais fundo Ah, é? É Quero ver só aqui Bem no fundo acendo Quero ver aqui agora Quem é que vai pescar agora Quero ver agora Quem é que vai pescar agora Ah, não Não Quem você vai pescar mais? Ih, tchau Não Tchau Ah Ah Tchau Tchau O TNT não acendeu Não gostei Tchau 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 Tchau